Você é homem, fala com ele ou daí? Que foi mãe? Que foi pai? Tiago O quê? Você tá elogiando gente na internet? Eu? Não! Você não deu joinha e elogiou a música daquela dupla de mulheres, Tiago? Era ironia! Você não entrou no post daquele cara que comenta política e escreveu Mandou bem? Não era pra ele, eu tava respondendo um cara que mandou ele a merda Eu comentei, mandou bem, mas o cara pagou o post e eu fiquei... Tiago, você é fã? Você é fã? Não, eu sou hater, pai! Eu sou hater, pô, já tá me estranhando? Qual é o próximo passo, hein? Retwittar a hashtag pra ganhar kit? Quer envergonhar a família? Pai, eu tô falando que eu sou hater, pô, eu sou hater, cara! Ah é? Quem você xingou na última semana? Me mostra os posts Eu não sei onde tá, mas eu xinguei um monte de gente, político, cantor, youtuber... Mostra! Pai, tem que ser hater? É errado demonstrar que achou uma coisa legal e dar uma força pra quem tá produzindo uma... Eu disse, eu daí! Tiago, você não é mais meu filho! Pai! Só que a gente errou, meu amor! Tiago, não foi pra isso que eu te criei, vai embora dessa casa agora! Meu Deus do céu, pai! Tem mais um minuto, cabrão! Eu posso ficar uns dias, vó? Pode, mas como eu não uso muito internet, deixa eu ligar pro seu pai pra saber dessa história... Não, 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 não!